Roberto Neto ao vivo, telefone 746415584 E essa vai pra toda a galera da minha querida Igreja Se algum dia a minha terra eu vou dar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração a alegria de chegar De rever a terra em que nasci E correr como em criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Pros verdes campos do lugar Um abraço bem especial a toda a galera de Jussara São Gabriel, América Dourada, João Dourado Cafarnaú, Nulungu do Morro, Solso Soares Candarana, Barro Alto, Barra do Mendes Imipeba, Imititá, Lapão, Alope Dutra O Ibaí, Central, Itaguaçu da Bahia Chique, Chique, Gentil do Ouro, Barra do Rio Grande Todo o estado da Bahia, todo o Brasil Um abraço bem carinhoso do Roberto Neto Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Pros verdes campos do lugar E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar